Eu posso fazer alongamentos todos os dias? Pode, deve, alongamentos todos os dias, mas eu ficar fazendo o mesmo exercício de uma intensidade alta todos os dias vai deixar minha musculatura muito cansada, ela vai ficar tensa, certo? Porque quando a gente faz alongamento, a gente tem lá as nossas fibrinhas assim, ó, no músculo. Conforme eu faço alongamento, exercício de alongamento, eu faço essas fibrinhas se esticarem mais, tá? Grosso modo. Então, eu causo uma tensão nessas fibras e é por isso que a gente fica tão dolorido, por quê? Eu causo, na verdade, micro lesões pra ganhar flexibilidade, tá? Mas tá tudo bem, é natural, isso acontece mesmo. Do mesmo jeito, quando eu treino força, eu também causo micro lesões pra minha musculatura se recuperar e aí ela cresce mais, show? Se for micro lesões, tá tudo certo, é fisiológico quando a gente pensa em ganhar flexibilidade ou ganhar força. Agora, quando são lesões maiores, é o que a gente não quer, por isso que eu falo sempre, respeite o seu limite, tá? Mas beleza, tô lá, tensionei minha musculatura, teve algumas micro lesões, minha musculatura fica dolorida e tensa. Quando eu faço a automassagem, eu estimulo que ela se recupere mais rápido. Esse é um ponto. Mas, todo dia fazendo um exercício de alta tensão, vamos dizer assim, que eu puxo bastante a musculatura, vai chegar uma hora que essa musculatura vai tá muito cansada. E aí, ao invés dela começar a ceder, ela vai começar a ficar cada vez mais tensa. E aí a gente começa a não ganhar mais alongamento, não ganhar mais flexibilidade, sim? Então, o que que eu indico? É um exercício que você não sofre tanto pra fazer? Então, pode fazer todos os dias, sim? Então, eu posso fazer todos os dias alongamento? Pode, deve. Mas, altere os exercícios. Alterne. Alterne os exercícios. Alterne o grupo muscular, ah, não. Hoje eu vou trabalhar, fazer exercícios de flexibilidade pra parte da frente da minha perna. Amanhã eu vou trabalhar pra parte de trás da minha perna. Depois eu vou trabalhar sapinho. No outro dia eu vou trabalhar e vai intercalando. Tchau, tchau.